Começando mais um vídeo aqui no canal, o tour de hoje vai ser aqui na loja Riachoeiro do Shopping Rio Má em Aracaju. Eu espero que vocês gostem! Tchau, tchau! 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 E eu vou ficando por aqui, finalizando mais um turno no canal, um beijo bem grande e fiquem com Deus!